Cari xadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez e estamos aqui no nosso terceiro episódio dos planos vencedores, como criá-los. E hoje eu trouxe uma partida muito, muito interessante para você acompanhar. Mas antes de começar a partida, eu quero te lembrar que na próxima sexta-feira teremos nossa live de aquecimento para a semana do xadrez agressivo. Então na semana que vai do dia 30 de agosto até o dia 3 de setembro, a gente vai fazer live todos os dias. E nessas lives eu vou mostrar para você como você cria um jogo bonito, um jogo interessante e saber jogar posições dinâmicas. Então te espero lá na semana do xadrez agressivo. Se você não participou ainda, não se inscreveu, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você se inscrever nas minhas aulas e você ser notificado dessa live da semana do xadrez agressivo. Mas vamos lá começar a posição de hoje e hoje eu peguei uma das posições, como vocês sabem, que está acompanhando essa série. A gente usa o método Remapet, que eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, que é o método que eu uso para avaliar posições no xadrez. E dessa forma, você avaliando posições, você consegue criar planos de jogo. E uma partida que eu trouxe hoje é uma partida do Topalove. Topalove é um jogador bem dinâmico, bem agressivo. Mas vamos avaliar essa posição primeiro e ver o que você entende dessa posição. Se você quiser pausar o vídeo para depois ver qualquer minha análise, quiser comparar, é bacana isso aí. Mas aqui jogam as brancas, tá? Então o que a gente pode perceber nessa posição? Primeiro ponto é a segurança dos reis. A gente percebe que o rei das brancas, apesar de estar um pouco exposto na posição, ele não está sofrendo ataque direto. Não tem nenhuma peça das pretas chegando no ataque diretamente. Porque a dama, ela não consegue entrar em d2. Talvez o cavalo pode se aproximar, mas mesmo assim não chega próximo. E o bispo também está difícil de entrar aqui na posição, né? Talvez ele conseguiria entrar aqui por f6 e d4. Então a gente percebe que mesmo estando com o rei exposto aqui na posição por não ter o peão de f, as pretas têm um pouco mais de dificuldade com o rei na segurança. Porque aqui tem um bispo chegando, tem um cavalo chegando, tem a dama e tem um peão. Então esse é o primeiro ponto, as brancas têm o rei um pouco mais seguro. Segundo ponto é a parte material. E se você for ver o material nessa posição, as brancas estão com grandes dificuldades. Elas estão aí com uma qualidade e um peão a menos, que é uma vantagem muito, muito grande para o jogador de pretas. Então você vai perceber que tem um par de bispos, mas ele tem duas torres, tem um par de torres aqui. E também a quantidade de peões, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as brancas vão ter 5 peões. Então as pretas estão melhores na questão material. Certo. A gente viu a parte do rei, a parte material, a parte posicional agora. Sem dúvida alguma, a dama das brancas está melhor que a dama das pretas. O cavalo das brancas está melhor que esse cavalo das pretas, porque está chegando mais próximo do ataque. A dama também está chegando no ataque, enquanto a dama das pretas está batendo na ala da dama. Outro ponto importante, o bispo, de casa das pretas, está melhor que o bispo adversário. Essa torre aqui não está em jogo ainda, porém ela tem um papel importante nessa posição que a gente vai ver lá na parte de tática. As torres estão um pouco equivalentes, não dá para considerar muita coisa aqui das torres. E esse bispo aqui está muito bem na posição, está atuando diretamente o rock. Se for comparar ele com uma torre, ele está melhor. Então as brancas, apesar de estarem pior materialmente, está melhor na parte posicional. As peças estão melhores posicionadas. Certo. Próxima parte, a parte estrutural. É até difícil levar em conta a estrutura de peões quando você está em uma posição dessa. Mas sem dúvida a posição das pretas está melhor na estrutura, porque tem dois peões isolados, um peão em quinta sozinho. Estão bem desconectados os peões. Então as pretas estão melhores na estrutura de peões. E aí vem a parte tática. A parte tática que é bem legal de você avaliar. Tem uma dama sem defesa na posição. Esse é um ponto importante. Além disso, o rei está sofrendo muitos ataques. Esse é outro ponto importante. E também tem um ponto bem interessante, que é a questão do alinhamento. Essa torre está alinhada com a dama das pretas. E sem conta que esse bispo chega no ataque também. Então, levando em conta esses pontos, é bem interessante ver que as brancas estão piores materialmente, mas elas têm bastante compensação na parte da segurança dos reis, na parte posicional e na parte tática. Em contrapartida, ela está pior materialmente e estruturalmente. Então o que você entende de uma posição dessa? Que se as brancas não fizerem nada de imediato, elas vão perder por conta do material. Então ela tem uma vantagem dinâmica, uma vantagem temporária. E o que aconteceu nessa partida? O Topolov fez o lance f6. E esse lance aqui é muito interessante. Por quê? Primeiro que ele limita a ação do bispo adversário. Porque esse bispo aqui poderia entrar aqui para f6, entrar aqui na posição por d4 e atrapalhar. E ao mesmo tempo, ele abriu uma linha aqui na posição. Chegou aqui g por f6. E o Topolov fez um lance que não é o melhor da posição. Aqui o correto seria jogar bispo h6, porém é um lance duro de acontecer a sequência dele depois. Ele jogou rea h2. E o rea h2 tem um golpe de vista aqui na posição. Vê aqui o lance d5. E agora é o momento que eu quero convidar você a pausar esse vídeo. Analisar. Eu vou deixar um minuto aqui rodando para o tempo de você clicar no botão de pausar e não ver essa resposta. Porque foi uma das posições mais interessantes que eu vi na minha última semana de estudo. E eu quis compartilhar com você exatamente por causa desse momento aqui. Jogam as brancas e as brancas ganham essa posição. Por incrível que pareça. Lembre-se dos elementos táticos que a gente relatou nessa posição. E essa partida trouxe um ensinamento muito bacana para mim. Dentro das análises que eu fiz. Bom, está terminando o tempo. Espero que você tenha encontrado a resposta. Se não, pausa. Continua analisando, tá? É muito interessante fazer esse exercício. E o que o Topalov encontrou nessa posição? Ele fez um plano vencedor que eu gostei bastante. E algo bem criativo. Do xadrez, para você ganhar a partida. Não adianta você ter material mais. Você precisa da mate. E ele visualizou aqui, com essa abertura de linha. Com esse bispo aqui, que pode sair ganhando tempo em cima da dama. Ele poderia criar uma ameaça direta em h7. E o que ele fez nessa posição? Ele fez cavalo por f6, sacrificando mais uma peça aqui na posição. Veio bispo por f6. E agora você quer fazer bispo b2. Bispo b1, desculpa. Com a dama atacando h7. Ele jogou o lance d4. E agora, como que as pretas evitam o lance bispo b1 e dama dando mate? É muito difícil, né? Não tem como evitar esse lance, a não ser entregando a dama na posição e torre captura. Caso jogasse qualquer lance normal, sei lá, cavalo por peão, joga bispo aqui e o mate está praticamente inevitável na posição. Vai ter que fazer alguns lances de esperneio aqui, mas não vai conseguir evitar. Então, essa é a posição que eu queria mostrar para vocês hoje. Porque ele jogou dama por a2, torre por a2. A partida seguiu vários lances ainda. A partida durou 65 lances. Foi bem longa, tá? Mas esse aqui é o momento instrutivo, momento que eu achei muito interessante. Se você faz uma avaliação correta da posição, você entende se o seu sacrifício tem alguma compensação ou não. E dessa maneira você viu que esse sacrifício do Topalov tinha compensação, mas não era fácil de jogar, tá? Ele teve que tirar leite de pedra aqui nessa posição para conseguir achar esse arremate. Se você gostou desse arremate, comenta aqui embaixo no vídeo, deixa o seu like e espero você na semana do xadrez agressivo, tá? Deixar para você uma boa semana, fica com Deus e até mais!